Olha, eu estou aqui com minha amiga Márcia Diniz, assessora técnica também, e a dona Sandra Magno. Sandra Magno está aqui. Eles são do NAT, é isso? Isso. Núcleo de Apoio ao Trabalho. As pessoas estão desempregadas, é isso? Isso. Que querem arrumar um emprego. Isso. E nós vamos salvar a falha. Dona Sandra, boa tarde. Boa tarde, Bareta. Então, o NAT, na verdade, é o Núcleo de Apoio ao Trabalho, que é vinculado à Secretaria de Estado da Inclusão Social. Então, assim, qual a missão do NAT, na verdade? Ele é que operacionaliza o CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego. Então, através do NAT é que a gente oferece as oportunidades de emprego, oficinas de qualificação profissional, emissão de carteira de trabalho, seguro-desemprego. Então, são várias atividades que o CINE oferece. Dona Sandra, a senhora que é a coordenadora, quais as dificuldades que o NAT enfrenta hoje? As empresas não se associar? Pronto, então. Quais são as maiores dificuldades que a gente enfrenta lá? É justamente a questão da qualificação profissional, Bareta. É mesmo. É o grande gargalo. É impressionante. As vagas de emprego até chegam. A gente tem uma equipe própria de captação de vagas. Mas a grande dificuldade é tentar inserir as pessoas no mercado de trabalho, porque não tem qualificação. E qual é a área mais que você tem mais dificuldade? Então, as vagas que chegam lá, são as mais diversas, né, Marcia? São as mais diversas. Mas a gente tem tido dificuldade, tem tido, assim, algumas empresas têm disponibilizado as vagas na área de padaria, confeitaria, cozinha em geral. É uma área que está crescendo muito. Está crescendo muito restaurante, muita delicatécia e a gente não está conseguindo inserir. Eu vou fazer uma pergunta, Sandra. Marcia. Marcia, desculpa aí. A costureira, procuro muitas costureiras? Então, nós temos também a procura grande de costureira, mas não estamos conseguindo inserir no mercado de trabalho por falta da qualificação. Que é costureira industrial, costureira de acabamento. De corte, né? De corte. De modelista, né? O molde, para fazer o molde, exatamente. É por isso que a gente está também oferecendo cursos de qualificação para ver se insere esse pessoal no mercado de trabalho. O que se pode, como é que se faz para ingressar no NATE? Então, no NATE, nós funcionamos no NATE ali na Rua Santa Luzia, de 7 às 13. Ali é antiga LBA. Antiga LBA, exatamente. Mas nós temos outros postos. Temos os postos da Rodoviária Nova, do Rio Mar e do Espaço Zé Peixe. Qualquer pessoa pode ir lá com a carteira de trabalho, o número do PIS, claro. CPF, identidade e um comprovante atualizado de endereço. Então, quer dizer, tem emprego, falta qualificação. Falta qualificação, exatamente. E as pessoas têm que se qualificar. Por isso que eu digo aqui todo dia, a qualificação é muito importante. Pois não? E o NATE oferece. E o NATE oferece. Para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre nós tivemos uma oferta de 1.800 vagas de emprego. Mas só conseguimos inserir quase 900 pessoas. E outras não tinham qualificação. Não tinham qualificação. Hoje as empresas exigem a qualificação. E também para o pessoal PCD, que são as pessoas com deficiência, também precisam se qualificar. Claro. Porque a procura é grande e não tem a qualificação. Então, você que é especial, se qualifique também. Não é que você anda numa cadeira de rodas e você tem um problema, que você não vai se qualificar, pô. Exatamente. Você é um cidadão normal, só que tem um problema especial. A gente tem exemplos brilhantes de empresas que contratam pessoas com deficiência, que desenvolvem o trabalho que se dista. O trabalho melhor do que muita gente. Exatamente. Olha, aquele problema, aquele cara que tem problema de surdez, né? Que eu vejo no supermercado, o cara não para não. É uma máquina. Tchuc, 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 tchuc. Eu até tiro onda. Como é? Tira onda. Eu digo, como é? Vai casar quando? Ele diz, ah, muito bem. Os caras trabalham, trabalham bem, bicho. E eles crescem, tem uma sensação boa no emprego. Ô, rapaz, parabéns a todos os especiais, viu? Obrigado mesmo, coração. Relação de qualificação profissional, pá, pá, pá. As pessoas têm uma carteira profissional, às vezes as pessoas não têm uma carteira profissional. Certo. O Nath caminha essas pessoas para tirar um documento, ou às vezes até uma carteira já rasgada, antiga. Então, como eu falei anteriormente, dentro das ações do Nath, a gente emite também, tanto a primeira via como a segunda via. Facilidade, né, rapaz? E aí, como o Márcia falou, não tem só a unidade matriz, a gente tem outras unidades, a gente tem oito municípios que também atendem, que a gente tem unidades em alguns municípios edipanos. A gente tem Simão Dias, a gente tem Lagarto, Estância. Itabaiana, Itabaiana, a gente tem uma unidade lá em Itabaiana, Canidé, Buquim, então assim, são oito municípios. Para se qualificar. E aí, a gente falando, essa questão da exceção do mercado de trabalho, como a gente falou, a grande dificuldade é a qualificação. Então, por isso que a gente tem investido, só para você ter uma noção, hoje... Hoje, hoje, por que que pareça, hoje, dia dois, às sete e meia, a gente abriu vagas, mil trezentos e oitenta e quatro vagas de cursos para se qualificar. Então, meu amigo, o que é que está esperando? Vá correndo agora. Exatamente. Ah, aberta a que horas lá? Então, o atendimento é das sete às treze. Até uma hora da tarde, você já pode se qualificar para fazer sua inscrição para você se qualificar para trabalhar, pô. E nós vamos abrir vagas também, trezentos e vinte vagas, no Espaço Cuidado Japãozinho e também no Santa Maria, mais trezentos e vinte. Ô, vai ser, ó, no dia de abril, você me avisa aqui, vem aqui, viu? Então, a gente já pode colocar, em primeira mão, dia seis de agosto, a gente vai estar indo para o Espaço do Japãozinho, que fica na Euclides Figueiredo, justamente para atender aquele público que não consegue chegar até a sede. Então, dia seis de agosto, dia dez, a gente vai para o Santa Maria, também abre novos cursos. Então, aproveite, né, rapaz? Aproveite essa oportunidade, viu? É isso aí. Balunzinho, chega aqui, meu amigo Balunzinho, chega aqui, rapaz. Pô, você é o cara mais bem esperado hoje aqui no nosso programa, esse cara é uma maior figura sergipana, é um cara onde a gente chega... É quem dá todo o apoio lá no Nath com a gente lá. Balunzinho, tudo bem. Primeiro, uma satisfação lhe receber e não saber que você fazia parte do Nath, pô. O Nath com você está bem qualificado, viu? Viu? Eu quero saber, muita gente quer perguntar, você quer mandar um abraço para o pessoal aí? Está todo mundo ligado em você agora. Não, tudo bem. Um abraço a meus amigos, o Alejandro. Alejandro. Cabelo liso. Cabelo liso. Mas é liso ou é passar do ferro? Passar do ferro. Passar do ferro. Investimento de quase 600 reais por mês. Você está brincando? Isso, velho. Para cuidar daquele cabelo? Daquele cabelo. Rapaz, eu vou te falar. E o Fabrício, a turma toda, a turma toda, a baritinha. Todo mundo ligado em você, rapaz. Bruno. Bruno também está ligado. E o Alejandro? Alejandro, olha. Balunzinho, eu quero mandar um abraço para todos que estão ligados no nosso programa. Somente o pessoal que vai fazer esse novo curso, se preparar. Exato. E você faz parte do Nath também. Isso. Quer dizer, Balunzinho, todo mundo já sabe quem é. Balunzinho, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a Prato de Sandra e da Dona Márcia também, a todos. E apareçam aqui quando precisarem qualquer informação sobre a população que precisa se empregar, porque nós estamos com quase 12 milhões e meio de brasileiros empregados. Com certeza. Barreta, nós que agradecemos a nossa participação aqui. E mais uma vez, a gente reforça, quem está nos assistindo, que dia 6, no Japãozinho, procura o Espaço Cuidar, que vai estar novas vagas de cursos. Dia 10, estaremos lá no Santa Maria. Então, a oportunidade é essa. É essa. É se qualificar. E as pessoas têm que se qualificar, né, Balunzinho? Porque eu quero sem qualificação, como é... Ah, eu quero um emprego. Emprego de quê, meu amigo? Você não tem nenhuma qualificação. Fica difícil. Muito obrigado. Um abraço, sucesso. Obrigada. Um abraço. Balunzinho, um abraço. Você está famoso agora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar.